Eu lembrei! O quê? O colchão cheio de dinheiro de vadinho ficou lá! Aramel, a gente tem que ir buscar pra se hospedar no hotel! Ô, motel! Vão tirando o cavalinho da chuva, vão tirando o cavalinho da chuva, porque não tem notícia muito boa, não. O que foi? Tem nada no colchão de vadinho, zerado. Aí, me diga aí, José, como é que tu sabe dessa informação? Quem foi que te disse isso? Não sabe que eu sou curioso. Ih, eu investiguei o colchão todinho, não tem nada. Só tem uma mancha de misto, o tamanho do mundo daquele ceboso. É o quê, velho? É um ao vivo, velho? Ó, um safado aí. Você falando mais de mim por trás, viu? Dá licença aí, Kenguinha. Você mesmo, velho? Você querendo manchar a minha imagem? Mentiroso. Você manchando por trás? Tu bonito pra sua carinha, né, Monivaldo? Enganando a gente esse tempo todo. Ah, e tem pra quem puxar, né? Porque você também já enganou a gente esse tempo todo. Não foi esse tempo, foi outro tempo. Por mais que você disse que esse cara aí, ó, era estribado de dinheiro. Tem não? Ida, hein? Mas era chique, né, Mon? Minha gente, pelo amor de Deus, a gente tem que parar com essa discussão e focar no que é importante agora, que é fazer Mara Alberto lembrar da gente. Justo. Eu já pedi a este rapaz pra ir lá em cima pegar as cores de carnaval, cara. E eu trouxe essa daqui, viste de carnaval, show de bola, velho. Aqui está, hein? Cleitinho, é melhor sentar, né? Claro, vamos nessa. Cleitinho, pra minha cara, por que as do carnaval, hein? Por que pode ser que ele encontre alguma coisa aqui que lembre dela? Ô, meu Deus do céu, Cleitinho, quem é que vai lembrar nada de carnaval, de putaria, safadeza, sarra, sarra, amiga? A solução é você pegar as fotos do casamento de vocês, porque aí ele vai ver que vocês são um casal real. Trisal. Nós três é um casal, mano. É, amiga, e também que quando a gente se separou eu rasguei tudo, joguei tudo fora, apaguei de celular. Velho, eu vou ser sincero, isso aí foi um chifre culposo. É o quê, homem? Culposo? O que é isso? Chifre culposo é aquele chifre que não há a intenção de chifrar. Relaxa, irmãozinho, relaxa. Ai, meu Deus, tinha que ser, né? Mas enfim, Cleitinho, tô indo lá tomar aquele banhozinho. Só tô avisando, tá? Só dois. Banho a dois, tá? Não é a três. E aí, tô indo lá. Tá bom, já cheguei, mano. Se você quiser ir... Banho pra ela não é um negócio muito bom, não, porque ela sai avisando, né? Se fosse boa, ela ficava só pra ela, segredo. Mas não é o bicho nojento. Ela sai avisando. Cleitinho, procura aí, procura aí. Meu Deus do céu, achei! Ah, Chucles! Achei! Olha aqui uma foto dos danadinhos. Olha aí, pleno carnaval, velho. Ai, meu Deus. Ai, ele, ele, ele. Mas o que é isso? Estão fazendo um protesto aqui na minha clínica? Meu amor, nós somos um casal. É, esposo, trizal. Nós três é um casal, mano. Esse papo ainda, gente? E você fez bullying com a minha irmã. Bullying? Sim, você bullyingou com ela no carnaval e teve que casar. E aqui está a prova que eu achei os danadinhos juntos no carnaval. Olha aí. Se lembra agora? Você quer me convencer que essa de saia aqui é esta senhora. Ninguém quer convencer que esta de saia é esta senhora, porque não é. Esta de saia é o senhor, né? Exatamente. Ela está vestida de colombina. Aqui, ó. Também está querendo esculachar, né, mano? Olha aqui. Eu vou entrar na minha sala. E vocês têm dois minutos para assumir. Ou então eu chamo a polícia, ok? Não, não, essa história de polícia. Polícia. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu perdi o papo com a sua cabeça aqui. Eu perdi meu marido. Irmanos, eu perdi meu esposo, mano. Onde é isso, meu irmão? Ô, velho, me diga uma coisa, a gente vamos ter que voltar de novo para o Nordeste e a gente vai ter que começar do zero, tudo de novo, do começo, novamente. É isso aí, é isso. É o que é isso? Uma ideia. Uma ideia? Uma ideia. Uma ideia. Temos que voltar tudo do começo. Tudo do começo. Ele não conheceu ela e não está se lembrando mais que se a gente ambientar, pegar o ambiente e transformar no carnaval da época dele para ver se traz para a cabeça dele. E aonde é que a gente vai fazer isso? Trazer um carnaval fora de época uma hora dessa? Carnaval fora de época uma hora dessa é só no próximo bloco. Três latão ao real. José Bisson, olha aqui pra mim. Olha se eu não estou mesmo em uma passista de frevo. Está se parecendo um artesanato nordestino. Eu já sei até qual. Uma calanga de maracatu. Não, uma carranca. Três latão ao real. Três latão ao real. Três latão ao real é humorista. Vou abastecer isso. Três latão ao real. Três latão ao real. Ai, meu filho, eu estou... Ai, punhada. Olha isso aqui. Minha fantasia de columbina. Ai, eu estou fechando. Boa, mano. Ah. Ai, meu Deus. Que coxamalinda, meu pierrot. Coxamalinda. Lindo, lindo. Lindo nada, mano. Linda era aquela fantasia bacana lá do Atixim. Aramel, não me faz esse papel, meu amor. É Arlequim. Arlequim, Arlequim. Chegou o Homem da Meia-Noite. Chegou adiantado o Pacas, né, mano? Ainda falta uma cara de tempo para a meia-noite, né? Ai, Cleicinho, tu está um tesão com essa roupa de Homem da Meia-Noite. Você curtiu? E você sabe que boneca de Olinda tem a mão boba, né? E a mente também, né? A mente também. Isso aí, diminu, 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 sim, meu. Ah, que porra. Que sacanagem é essa? Que zoeira da zorra é essa, legal? Olha o que botaram em mim, velho. Cara, era a única cabeçona que cabia na sua aqui, era essa, cara. Aí sim, né, mano? Essa fantasia de Emília aí é da hora, mano. Emília, é esse pão na tua virilha. Essa fantasia não é de Emília, não, Aramel. Isso é um caboclo de lança, do maracatu, do carnaval pernambucano. Ei, galera, ai, meu Deus do céu, eu estou nervoso. O doutor está subindo aí. O doutor está subindo. Ui, meu Deus. Mara Berto, Mara Berto. Eu não quero, pelo amor de Deus, vamos fingir que é carnaval de verdade. Ei, 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 ei. Finge igualzinho foi na vez que vocês se conheceram no carnaval de Olinda. Ai, eu estou nervoso. Ai, já estou com a minha sobrinha. Vamos lá. Mas que palhaçada é essa? Aqui na minha casa. É o carnaval do leite. É isso. Ó, o carnaval do lixo. Olha a ousadia aí. Ousadia. É um arlequim tão lindo. Assim, sozinho. Por que que você, Mara Berto, não junta a sua fantasia com a minha e a gente não faz um carnavalzinho só nós? Eu sei. Isso aqui eu... Eu lembrei. 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 Eu tenho que chamar a polícia. É a polícia. Não, não, não. Olha o rapaz. Olha o rapaz. Olha aqui, doutor. Siverina. Olha, eu queria dizer uma coisa. Dá licença. Dá licença. Olha, a empregada doméstica também tem o direito de brincar o... O carnaval. Olha. Siverina, você está bêbada. Não. Um pouco alta. Vixe, está bêbada, dizendo que está alta, não se lembra da abaixura dela, do tamanho dela, está bêbada. Meu filho, eu quero é ser feliz. Está certa. A pessoa tem que ser feliz, não é não? É. Minha gente, viva o carnaval do Nordeste. Não fui eu. Você acertou os cabos dele, Mara. Mas calma, Mara. Gente, álcool, 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 pelo amor de Deus. Ele está descalando de novo. Estou falando em álcool, querendo aloprar na bebida, tia, calma. Ah, bestalhado. É álcool para ele cheirar, é animar o homem. Não, inclusive, para ele cheirar. Mário Alberto. Ele está voltando, ele está voltando. Eita. É para lá, encosto. Ah, não. Ele voltou. Agora ele me chama assim. Suzinha, o que é esse carnaval é esse? Meu amor, esse é o carnaval do Nordeste que nos uniu, Mário Alberto. É isso aí. Oh, meu Deus do céu, que cena mais linda, gente. Parece de novela, chega a dar vontade de chorar. Não precisa chorar, não, bestalhado. Sabe por quê? Porque ozônio é igual ao carnaval. Todo ano tem, só aumenta a bagaceira. Então vamos de repente. O ré...